A história da União Europeia é uma história de integração, é uma história de povos, de integração de povos, como dizia o Jean Monnet, nós unimos povos e não Estados, e ao unirmos povos, tanto faz unir povos portugueses, celtas, germânicos, como também unir povos que vêm do Norte de África ou que vêm da Síria. Nós damos como adquiridos a solidariedade, a política regional e algumas outras políticas têm feito desenvolver, têm feito evoluir esse pilar, a paz sem dúvida, embora já não seja algo que entusiasme e que seja motivo de paixão e que leve, digamos, a um fundamento da União Europeia, e a democracia também de alguma forma faz parte daquilo que é a forma de ser dos países europeus e dos europeus em geral. Agora, se calhar faltam outros pilares, o pilar da paixão pela própria Europa, que talvez falte neste momento e que, se fosse conseguido, provavelmente não teríamos tantos nacionalismos a voltar como estamos a sentir neste momento.